Eu tenho essa aqui, Extra Legend, mas eu não posso te dar, não. Maria Clara, a gente troca. Olha quantas figurinhas eu tenho pra trocar. Não, não, não. Olha, eu até dou essa pra você, só que você tem que me dar três figurinhas douradas ou duas douradas e uma normal, no máximo. Não, Maria Clara, isso é muito injusto. Eu vou ficar com uma, você vai ficar com três? Olha, eu te dou o escudo da França, no máximo. O escudo da França eu já tenho, não posso te dar. Para de ser egoísta, Maria Clara, você só pensa em você. Olha, eu tenho o escudo de Portugal também. Aqui, ó. Não, eu não troco só isso aqui. Olha, eu só troco por três douradas. E olha, essas duas aqui, ó, eu não tenho, não. Ah, não, Maria Clara, mas essas duas aqui são muito raras. Eu não vou te dar elas, de jeito nenhum. Então não troca a minha legenda. Ah, tá bom. E eu vou embora pra minha casa, porque você não sabe nem trocar figurinha. Ah, é você que não sabe. Pode ir, ó. Vai com Deus. Tchau. E eu não sou mais sua amiga. Eu que não quero ter uma amiga como você. Quem perdeu a minha amizade foi você, não eu. Tchau. Viru o lanche? Por que vocês estão brigando, meninas? Estávamos brigando, mas... Eu não vou pra minha casa. Eu não quero mais ser amiga da Jéssica. Tchau, tia. Ei, ei, ei. Espera aí, Maria Clara. Quem começou tudo foi a Maria Clara. Mãe, ela quer trocar uma legend por três dessas douradas. A Jéssica parou. Não quero mais ser sua amiga. Gente, vocês vão largar a amizade de vocês tão linda por conta de figurinhas. Pelo amor de Deus, que coisa fé é essa? Não estou nem aí, mãe. Eu e eu vou embora. Meu Deus, onde já se vê essas crianças ficarem brigando por figurinha. E vocês, pessoal? O que vocês fariam? Tchau.